Percival, desmontando o A3 Tu Essa mangueira chechelenta aí já foi Acho que esse aí ele comprou, essas mangueiras Esse aí ele também comprou O que é isso aí, plástico? Sei lá, sacola? Não, cola Silicone E a trava tá aí né Não tá adentrando de nada Mas também essa trava não é assim, aquela plástica e larga Tem que falar pra ele, essa trava não é do aí? Eu conheço alguém que colocasse aqui em braço Conheço alguém que fazia gato nesses carros Ouvíparo 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 não choraram Olha o motor que foi feito Foi feito o quê? Foi feito nunca Olha o estado isso aqui E Nem os carros de agência não saem assim Os caras dão uma limpada no Algum mer Joga um melzinho aqui, um fluido de freio Pra enganar os trouxas Olha só esse cabeçote Terrível Terrível Lucu Vem Estou Pra enganar osu